Rapaziada, é o seguinte O Grêmio Conseguiu ser goleado Pelo Juventude 3 a 0 Pelo Juventude Vou repetir mais uma vez Pelo Juventude Tá? Antes de mais nada, não quero Que vocês se esqueçam, tá? Porque, mano, eu tô avisando Depois, pô, como é que eu não soube Desse sorteio? Rapaziada, a Sena Sportbet, que é o nosso patrocinador Oficial Tá dando uma camisa do Grêmio pra sorteio Pra quem se cadastrar pelo link No comentário fixado Ou pelo QR Code aqui na tela Então vai lá, te cadastra, é grátis E também, se tu quiser botar o dinheiro lá Pra jogar, fazer a aposta e brincar Tu pode colocar o dinheiro Se tu colocar entre 20 e 500 reais Vai dobrar o depósito Então, faz a fezinha, faz o cadastro Participa do sorteio, fechou? Vamos lá, então Rapaziada O Grêmio conseguiu Fez a proeza Fez a proeza De perder pro Juventude Beleza? Beleza Não beleza, né? Nada beleza Por quê? O Renato, velho Ele tá insistindo Em rodízio de goleiros O que ele tá fazendo com isso? A lei de perder partidas A lei de Não ter um goleiro Fixo A lei de Colocar goleiros Inferiores Goleiro ruim Pra jogo O Renato tá colocando O goleiro ruim Pra jogo Não é nem só a questão De estar queimando O goleiro bom É de estar colocando O goleiro ruim Se ele estivesse fazendo Um rodízio Entre Marquezine E Kaique Beleza São dois goleiros bons O problema É que o Renato Está fazendo o quê? O Renato está colocando O Rafael Cabral Que era um goleiro Que não servia Nem no cruzeiro Nem no cruzeiro Já falhava muito No cruzeiro E aí o Grêmio Traz o Rafael Cabral Achando Que seria Uma boa ideia Trazer um terceiro goleiro Pra revezar Pra fazer um rodízio Que ideia brilhante Do Bruno Do Guerra Do Renato Portalupe Os três patetas Ou quatro patetas O Vivian Eu nem sei, cara Eu nem consigo Criticar o Vivian Sabe por que Que eu não consigo Criticar o Vivian? Porque eu não vejo O Vivian Eu nunca soube O que ele faz no Grêmio Eu não consigo Eu nunca sei Eu nunca ouvi A voz dele Pouquíssimas vezes Ele apareceu Pra falar alguma coisa Então Vivian Tu trabalha no Grêmio? O que que faz no Grêmio? Então por isso que a gente fica Naquela Sabe? Naquela perspectiva Do tipo O que que estão fazendo Com o Grêmio? O que estão fazendo Com o Grêmio? Aí Mano Eles só dão Mais insumos Para a gente defender O Kalef Pô velho Por mais que o Kalef Tenha sim Participado de Contratações Ruins Medianas Ele trouxe também Jogadores muito bons Que agregaram O próprio Luizito Soares Foi o próprio Kalef Que trouxe E aí o Kalef Sai Mano O Grêmio parece que traz Qualquer jogador Quando traz Quando traz Porque a gente chegou No momento Que a gente não tem Nem centroavante Não temos Centroavante No elenco Vocês Se deram por conta Disso? Não temos Não temos Cara Não temos Centroavante E aí É culpa de quem? Guerra? Brum? Renato? Vivian? Que a gente nunca vê? É impressionante E a demora Hoje também Na coletiva Demonstra Que alguma coisa Aconteceu Ou vai acontecer E se não Acontecer Rapaziada Rapaziada O protesto Vai ser grande Eu já estou Até vendo A torcida Não vai ter Paciência 2021 Foi se arrastando Se arrastando Se arrastando Até que? Caímos Caímos O Grêmio Não pode Deixar isso Acontecer A nossa torcida Não pode Esses dirigentes Que estão lá Não podem Renato Não pode Esses jogadores Mercenários Não podem O Grêmio Não pode Cair Por uma Quarta Vez O tetra Que eu quero Gritar Que eu quero Bater no peito Que eu quero Comemorar Que eu quero Ter orgulho De dizer Esse ano É tetra Campeão Da Libertadores Eu não quero Ser tetra Rebaixado Eu não Quero Ser tetra Rebaixado Essa direção E esses jogadores E o próprio Renato Portalupe Não façam Isso acontecer Não deixem O Grêmio Virar Mais um Clube Qualquer O terceiro Rebaixamento Já foi o limite Já estamos Por aqui O terceiro Rebaixamento Já foi o limite O Grêmio Não pode Cair Pela Quarta Vez Pela Quarta Vez Ah E teve uma Pergunta Hoje Aqui Na nossa Coletiva Na nossa Live Na verdade Foi a Seguinte Noteg O que você Acha Do Reinaldo Simplesmente Dando uma Bicuda Para o Escanteio No fim Do jogo Cara Esse É um Lamentável É um Lamentável Jogador Fracassado Que eu não Sei o que Veio Fazer No Grêmio Um cara Que não Aguenta Uma crítica Que briga Durante uma Partida Com um goleiro Que salva O Grêmio Que andou Salvando O Grêmio O nosso Melhor Goleiro Um cara Experiente Que é o Marquezine Um cara Que não Aguentou Escutar Uma crítica De um Goleiro Experiente O cara Que Mano Marquezine É É Papo De ser Capitão Do Grêmio Só pra vocês Terem Ideia O Marquezine Tá mais Preocupado Com o Grêmio Do que os próprios Dirigentes Do que os Próprios Jogadores Os outros Jogadores E o próprio Renato O Marquezine Chegou no final Do jogo Passado E falou É uma pena Que o treinador Escolheu Por fazer o rodízio E não vai me colocar Pra jogar O Marquezine Cara Deixa eu chegar Pertinho de vocês O Marquezine Respira Grêmio O Marquezine Respira Grêmio O Marquezine Quer jogar O Marquezine Quer ajudar O Marquezine Quer mostrar Por que Que ele Veio pro Grêmio O Marquezine Escolheu Jogar no Grêmio Olha Olha isso Tem muita gente Que não sabe Disso aí O Marquezine Escolheu Jogar no Grêmio Recebendo Menos Do que Ele recebia Na Europa Pra jogar No Grêmio E agora Vai ser Escanteado Dessa forma Não tem como Não tem como O Grêmio Precisa de mudanças Mudanças Já Mudanças Já É isso O Grêmio Precisa Bênate 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 Bênate